Para manter tudo isso, todo esse visual, é dinheiro, né? E paciência, viu? E paciência. Quanto você já investiu nessa produção de show? Eita, muito, viu? Incalculável, porque no começo eu fui muito independente, então acabava que era ajuda de papai e mamãe, e a força do suor na testa, eu chegava nos produtores, olha, eu não cobro nada, me bota no palco, eu quero cantar, e era assim, pegava ônibus, levava os dançarinos tudo no ônibus, a gente comia pastelzão, né? Comia aqueles pastéis gigantes, assim, antes das apresentações. Era, ao mesmo tempo que era, a gente não ganhava nada e não gastava nada, era uma mistura, porque eu tinha que cuidar do meu figurino, eu tinha que cuidar da banda toda, né? Então acabava que saia tudo do bolso. Então era um artista muito independente. Agora hoje, graças a Deus, tá na mão de outras pessoas, hoje eu já não tenho nem controle, nem sei mais, eu só vou lá e faço. É isso aí. Sonho de gravar com quem? Olha, meu sonho de cantora brasileira é com Dani Mercury, Joelma, Marília Mendonça. Embora talvez fique totalmente diferente, mas eu penso muito nessas três, sabe? E também Vévetta, Ivete Sangalo, o ano de paixão. Ela me inspira muito, ela me inspira muito nessa questão da unidade, nessa questão de ser associável, sabe? Aquela coisa de... Só o vídeo...